Bom, foi muito bacana participar hoje dessa segunda etapa, infelizmente eu não fiz participar da primeira, mas foi bem bacana, hoje foi uma experiência bem enriquecedora, ouvir o trabalho dos outros, compartilhar um pouco do que a gente faz também e aprender, isso aí foi a parte mais importante do dia de hoje. Foi uma manhã muito produtiva, com treinamento de alto impacto, apesar do tempo curto, foi um momento para a gente poder praticar coisas novas, compartilhar conhecimento e com certeza é um evento que eu vou voltar. Esse workshop foi maravilhoso, a troca de experiência, o que nós aprendemos foi muito positivo no aspecto de nós colocarmos em prática isso em nossa escola, tá? Foi muito positivo mesmo, com muitas ideias, a conversa com os professores, eles como mentores nos explicaram, foi maravilhoso. Aconselho todos terem essa oportunidade, valeu muito a pena, estamos voltando com muito mais riqueza de conhecimento para aplicação para os nossos alunos, que é o futuro.